olá rapaziada galera tô aqui no meio desse mato aqui mais meu parceiro dad a gente tá procurando em uns lugares de pesca certo e a gente tá vindo de uma pescaria não peguemos nada o dad conhece esse lugar aqui conhece o rapaz que é dono dessas terras aqui aí ele pediu para a gente dar uma frente vir aqui dá uma olhada ver se a água tá boa para ver se naquela pescaria subi o local é bacana é certo local bem tranquilo ele ele tá para esse lado ali eu vim olhar esse lado aqui e resolvi gravar para mostrar para vocês certo rapaziada olha só que lugarzão bonito bem tranquilo bem legal a gente veio olhar e saber se a água tá boa para poder fazer aquela pescaria ela é bacana mas deixa eu ver aqui aparentemente parece que a água tá boa aqui o local bem tranquilo vamos olhar vamos olhar mais para cá rapaziada aqui esse lado que nós estamos aqui é o lado aquirais aqui é nos barreiros das terras dos tavares certo aqui onde o o grupo tavares retira o barro para poder fazer telha fazer tijolo essa coisa né deixa eu olhar aqui e aqui não tá muito boa não a água rapaziada ainda tá limpando ainda e olha só lugar muito bonito tranquilo olá ó e o pierre e meu parceiro deve estar para ali né e eu vencer consigo ver aqui oi eu sei sei só você tá aqui é e que dá rapaziada eu passar por outro oi Tá me chamando ele Pera aí Tu tá onde? Ah, tu tá aí Ele tá ali pra trás Tu já olhou ali, já? Tá bom ali? Tá bom não? Calma aí Vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada Ele disse que Olha só, galera, que lugarzão bacana Ele falou que agora não tá bom não Mas eu vou mostrar pra vocês Já comecei a gravar Já tamo aqui Curte nada, vou mostrar pra vocês Aqui parece que as capivaras gostam Os caracolzinhos que os naviões come Olha só, rapaziada Água Bastante água, mas a água não tá limpa Local bonito Mas a água não tá limpa As marcas aqui das capivaras Tem um negócio caminhando ali Ah, é um pássaro Um pássaro Um pássaro Atrás de alimento Olha só, galera A água tá muito verde Muito escura Não dá visão Pra fazer a pescaria de arpão Beleza? É isso aí, meus amigos Só um pequeno vídeo Mostrando pra vocês Esse lugar bacana Que a gente veio aqui Explorar Conhecer Pra poder Ver se a gente consegue fazer Uma pescaria de arpão Mas não deu certo A água não tá boa Agora vamos pra casa Olha, rapaziada Olha o tanto de Cocôzinho de capivara Tem muitos, rapaziada Olha Vários cocôzinhos de capivara Muitos Ou seja, aqui é o habitat delas Ó Todo lugar tem, rapaziada Aqui, ó Aqui, todo lugar tem Se tem É porque ninguém Se tem É porque ninguém mexe Ninguém caça elas Olha só Vários cocôzinhos de capivara Beleza? Agora vamos Colocar muito Olha só Que Esse aqui Que imagem bonita Olha só, rapaziada Que imagem bonita Show? Meu parceiro Deve tá ali Tá lá embaixo Os pés de pau Me chamando Rapaziada Esse aqui do inverno Mesmo na época do inverno Tudo isso aqui É cheio d'água Fica tudo cheio de água Tem poucas passagens Agora como Nós já estamos No mês de Outubro E Estão no mês de outubro Acertou tudo já O dedo ali, ó O pescador aqui O pescador que Que pegou um burro Com jacar Com cangai Com tudo Com a tarrafa A cara do bicho Sem vergonha Mentiroso A cara dele E aí, Dede É verdade mesmo Você pegou esse burro Com essa tarrafa, Dede? Você quer se teimar Você tem que teimar demais Os inscritos Do canal, Dede Não acreditou não Na tua história, viu? Falou que nem eu Tirei Acredito se quiser Acredito se quiser, né? Bora se embora Bicho, mentira Show, rapaziada É isso, galera É só um pequeno vídeo Mostrando pra vocês Esse lugar bacana aqui Onde a gente veio olhar Saber se a água Tava boa Mas não Não deu visão A água Tava esverdeada Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E aí, Dede Não, por aqui Ou por aqui? Por aqui mesmo, né? Show Será que tem passagem? Tem Tem uma cerca ali, ó Dá pra passar Tem duas passagens Essa árvore aqui caiu Parece que ela caiu Tampando o caminho Ah O caminho é aqui, ó Porque ela caiu, Dede, ó Tá aí a moto ali, ó E nós não vimos Porque acho que ela caiu, né? É isso aí, rapaziada Valeu Não se esqueça do like Tá bom, galera? Não se esqueça do like, rapaziada A vida de pescador é sofrida É sofrida, galera A vida de pescador é sofrida Até agora nós vamos sem amunar Estamos aqui com fome Vamos ver que hora é essa aqui, galera Vai dar três horas Quatorze e quarenta e cinco É isso aí, né? É É Vamos cuidar Vamos cuidar Valeu, gente Até o próximo vídeo Não se esqueça do like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo, galera Vamos passar roupa mesmo Ok? Vai Vai Esqueça do like, viu? Esqueça do like Esqueça do like